Pega teu dinheiro e vai embora! Faça isso não, rapaz. Você tá errado, Sossi. Sossi! Tomado em ti! O que é isso? Peraí. Precisava isso, né? Precisava ter feito isso? Peraí. O que o cara faz isso? As pessoas bebendo, tudo. Não vou deixar aqui, viu, Ednardo? Vou deixar pra você. Não tinha necessidade nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ficou com medo, não? Ficou com medo? O cara faz isso. Precisava nenhuma disso, desnecessário. Ficou com medo? Obrigado.